E aí, meus amigos, o quanto vocês gostam de Kung Fu? Pois é, rapaz, nesta quinta-feira aí foi revelado pra gente mais um gameplay de Sifu, de, pelo menos por preço, né? De veras crocante, mostrando detalhes do gameplay deste jogo pra nós, que parece bem divertido, cara, eu tô muito ansioso pra poder jogar, que eu gosto de games nesse estilo, sabe, que favorecem mais o combate corpo a corpo. E nós vamos assistir aqui, ver todos os detalhes que eles apresentaram e também comentaram um pouco sobre o preço. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu fiz essa piada do Sifudeira aí no início. Então, saudações deles, eu sou o Caio Nolabro e vamos lá pra mais um videozinho delicioso nesse canal aqui. E já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não adivarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção da ProPlay Energy especial deste mês de novembro, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um pra poder aproveitar aí por bastante tempo e dar aquele ponto delicioso no gameplay de vocês. E ainda tem o nosso cupom de 20% de desconto, que é o Meia Lua 20, galera. Então, acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aproveitem essa promoção que ainda dá tempo. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, deixa eu trocar minha tela, porque o trailer já está devidamente preparado aqui pra gente poder assistir junto. Estamos com a qualidade aqui em 4K desse vídeo, com legendas habilitadas, traduzidas em português. É meio capenga as traduções e tudo, mas dá pra poder pegar a ideia, porque tem um cara falando por cima, né? Explicando aqui as mecânicas de jogo, situações que a gente pode encontrar durante a nossa jogatina e tudo mais. Então, bora lá assistir. Depois eu vou dar as minhas impressões com relação a ele aqui, porque eu não assisti tudo. E depois a gente fala um pouquinho com relação ao preço, porque ele está disponível em dois lugares distintos. Vamos lá, hein, galera? Eu gosto desse clima, mano. Parry, tem que aprender a defender já desde sempre, assim, desde cedo, né? Ah, tá. Vai precisar esquivar ataques muito fortes. Nossa, que da hora, velho. Ó, minha câmera ficou na frente, mas tá mostrando uns combos aqui do lado, ó. Pushbacks, knockdowns. Ó, stunar os inimigos. Ah, nice. Caralho, que da hora. Ó, tem uma barra ali, ó lá, ó. Que vai enchendo e ele pode quebrar a sua postura. Ah, a gente pode usar itens do cenário também, pra poder... Ó, ih, que da hora, mano. Ó, criar espaço, poder evitar de ser cercado, ó. Nossa, finalização, que da hora. Olha, rapaz. Hein, tome. Ó, você vai quebrando a postura do inimigo lá, ó. Também, ó. Pra depois de fazer uma finalização. Caralho, tome, tome. Tome taco na cara. Hein? Foco. Ah, é construída quando a gente luta. Hein? Nossa, esse é um tome. Você tem o que é preciso para conhecer o Kung Fu? Mano, que da hora, velho. Sifu. Demo. 22 de fevereiro de 2020. Olha, 8 de fevereiro de 2022, rapaz, ó. Teremos as edições deluxe e as edições standards também, né? Cara, que da hora. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal, rapidão, pra gente poder dar uma olhadinha aqui, com relação até que o cara falou, sobre as mecânicas de combate e tudo mais. Eu achei bastante interessante, porque, assim, a gente tem diversas possibilidades durante o combate do Sifu. Mas, por mais que pareça muita coisa inicialmente, não é tão complexo assim. Pelo menos, eu acho. Porque são coisas que a gente domina logo nos primeiros minutos do jogo. Acho que na primeira meia horinha ali, ou até menos, que a gente estiver jogando, a gente já domina bastante das mecânicas aí. Mas eu acho interessante, porque ele realmente dá um foco nesse combate corpo a corpo, né? É um jogo de Kung Fu, cara. Você controla um personagem que é mestre das artes marciais, ou está se tornando um mestre das artes marciais, em busca de vingança. E aí, o intuito é justamente a diversão toda, né? Tá por trás de você aprimorar as suas técnicas ali, enfrentar vários inimigos, e sair dali se sentindo realmente o Bruce Lee da parada, mano. Então, assim, eu acho que, além do combate corpo a corpo que a gente tem, né? Onde a gente tem técnicas ali pra gente poder utilizar e tudo. Ter que ficar prestando bem atenção em termos da nossa postura quando a gente tá defendendo pra eles não quebrarem e a gente ficar indefeso ali, tomar um ataque muito poderoso. A gente quebrar a postura do inimigo também. Essa opção de barra de foco que ele comentou, que a gente vai ganhando durante a luta pra gente poder dar um ataque poderoso também no inimigo e causar mais dano nele. E, além dos inimigos normais, vocês repararam que no final ali, ó, eles enfrentam, ó, eles enfrentam uma série de chefes, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó. Quando eles começam a mostrar alguns personagens no final, ó, a gente vai ter uma série de bosses aqui pra gente poder enfrentar, ó. Tem essa mulher aqui, nesse ambiente meio diferente, que eu não entendi muito bem de onde que vem isso, mas tudo bem. Ó, a gente teve mais esse carinha aqui no beco, ó, nesse beco que tá pegando fogo aqui, ó. O cara tem um bastão e tal, parece ser um cara foda, hein, mano? O negócio é da hora. E aí a gente tem esse cara malucão aqui, com esse cabelo doido, esse casaco meio maltrapilho aqui, todo rasgado aqui no fundo, aqui na borda e tal. E, pelo jeito, ó, aqui a gente parece que tem mais um boss também, ó. Vou mostrar mais um aqui, ó. Estão na porrada na gente. E, pelo jeito, mais um aqui também, ó. E, pelo que eu entendi, aparentemente a gente vai poder escolher o gênero do nosso personagem, né? Que a gente viu ali, que aparece o gameplay tanto de um homem quanto da mulher, que a gente tá vendo aí agora, entendeu? Eu só não entendi um esquema aqui, nessa mecânica aqui agora de gameplay, ó, que mostra os braços do cara brilhando. Eu não entendi exatamente o porquê que os braços do cara ficaram laranja dessa forma. Me parece ser algo relacionado à arma que o inimigo tá carregando, mas isso é uma coisa que a gente vai descobrir jogando também. E tem mais uma coisa que nós precisamos comentar aqui, meus amigos, que vocês viram no final do vídeo, ó, que nós temos as edições Standard e Deluxe pra adquirir. E eu fui dar uma olhadinha aqui, principalmente na PSN e na Epic, que são as duas plataformas que o jogo está disponível, eu acho que a forma correta de se falar em termos de preço aqui do jogo, pelo menos na PSN, é um famoso se fuder, hein, pra esse preço. Porque, olha só, galera, a minha câmera, ela tá um pouquinho na frente aqui, ó, da edição Standard. Deixa eu só tirar ela da frente aqui pra vocês poderem enxergar também, ó, direitinho. Na verdade, é da Deluxe, né? Ó, pra você ver, a edição Deluxe aqui tá R$ 264,90. Você economiza 10% comprando em pre-order pro PlayStation 5. E aqui está R$ 214,90. E eu fiz uma pesquisa aqui, ó, na PSN pelo Sifu, e só apareceram essas duas edições. Não mostrou a edição de PlayStation 4 pra mim. E eu não pesquisei especificamente para o PlayStation 5. Eu vim simplesmente aqui, pesquisei aqui na PlayStation Store, coloquei aí, ó, Sifu, e ele trouxe pra mim esses dois resultados do PlayStation 5, que são esse valor. E, realmente, falar pra vocês que o negócio tá bem salgadinho, viu? Mas, em contrapartida, se formos lá na Epic Games, que aí a gente compra a versão para os PCs desse jogo, olha só a diferença de preço, pessoal. R$ 75,99 o jogo base. Tá muito mais barato, cara. E esse jogo, pelo jeito, ele não é um jogo tão pesado. Ele não aparenta ser um jogo tão pesado. E olha só aqui, a edição Deluxe, quanto que tá no PC também. E ainda tá em promoção, ó. Tá com 10% de desconto, assim como lá na PSN. Aqui tá saindo bem mais em conta. Então, assim, pra quem tem um PC bacana aí pra poder rodar jogos, na minha humilde opinião, eu gosto pra caramba do PlayStation, vocês sabem disso. Mas, poxa, esse preço aqui, ele tá muito mais atrativo, né, galera? Então, eu, particularmente, vou por esse lado aqui. Porque eu acredito que esse jogo não deva ser tão pesado assim, pelas características que ele apresentou, entendeu? Ele não é aquele jogo Triple A, com gráficos extremamente fodas, que vai pesar o nosso PC pra caralho. Não. Ele vai focar mais na diversão, no combate, que são as coisas realmente atrativas ali nele, entendeu? E que eu realmente estou muito empolgado. Mas, esse preço aí da PSN realmente dá uma desanimadinha. Então, pra quem tem aí um PC bacana, cara, ó, já fica a dica aí da versão da Epic, que tá R$75,00, ou R$85,00, se vocês compararem agora, com 10% de desconto, a versão Deluxe. E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam aí, desse gameplay, explicando um pouco mais das mecânicas. Eu já dei a minha opinião aqui também, sobre o que eu achei do jogo, sobre o que eu estou achando, na verdade, né, porque eu não joguei ainda. Tô bastante interessado, muito curioso. Como eu já disse, cara, eu gosto demais de jogos nesse estilo aqui. Então, comente aí, se vocês curtiram, se vocês vão comprar, se vocês querem adquirir aí, o que vocês acharam do gameplay, e tudo mais. Beleza, pessoal? E não se esqueçam também de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra cada um de vocês aí. Até mais. Fogos, pessoal.